Chegou terça-feira e nesse vídeo gostaria de compartilhar com vocês quando que nós teremos o próximo PVP, Mili, PVE, meio que confirmado, não está tão longe assim pra gente e também teremos aí o resultado da enquete que eu postei ontem pra vocês sobre aí o Alônio e o Summonador, seria interessante se ele viesse com essa temática também e pra fechar temos aí as notas de atualização que é o que a gente vai começar hoje então sejam todos bem-vindos a mais 20 canal do Nenco, sem que você é a Wake, então bora lá lembrando que vários eventos vão encerrar hoje, então dá uma colada, né, aqui referente aos eventos e vê o que você tem, alguma coisa, né, se tem aí pra fazer pra não perder nenhum recurso embora a aprovação da caçada vai terminar hoje, quase ninguém se importa aqui com as recompensas o mais interessante aqui é a geminha, tá certo? então fechou, vamos aqui então nas notas de atualização primeiro nós teremos aí o Kaiser de Leão, é um personagem incrivelmente esnobado pela comunidade mas que eu vou pegar, né, como eu disse aí pra vocês também eu pretendo fazer alguns testes com ele então já tem a review dele mostrando todo o potencial do personagem mesmo que você não queira pegar ele pelo menos aqui você já vai entender do que ele é capaz caso você enfrente a galera que é fã de Leão e vai querer usar com o nosso Summon, né que se caso o Alone venha como Summonador aí o Kaiser poderá mudar aí de história lembrando que talvez até sexta-feira deve chegar a gameplay do Alone pra gente ter certeza se ele vai ser um Summonador ou não e aqui também eu informo como eu vou deixar o meu Kaiser que foi o vídeo de ontem se vocês não viram esses vídeos eu vou deixar meus cards também, tá certo? então beleza, continuando aqui teremos aí o Despertado Touro Divino cara, eles não deixaram nenhum easter egg aqui, né que eles gostam de deixar pra galera ficar, né os que não manjam muito do jogo de atualizar as peças e o personagem nem tá com as peças inseridas mas enfim então o Touro vai chegar amanhã eu li um comentário seus aqui no canal falando assim, ah, eles vão antecipar no meu vídeo de spoilers, né, que eu soltei domingo eles vão antecipar aqui o Touro por causa que a monarquização desse mês vai estar tão ruim por causa do Kaiser, que aí vai ter pelo menos duas semanas monetizando o Touro ao invés de um pior que faz sentido, né esse argumento do nosso cavaleiro que postou esse comentário aí pra mim o Touro, ele não teve uma recepção positiva por mim aqui no canal pra quem tá acompanhando o canal sabe que eu odiei o Touro Divino e o Doku Divino infelizmente a agição que ele teve de acertar três ataques no inimigo pra aumentar um pouquinho do dano e um pouquinho do PV é muito chata é mais usável com o Defteros com o combo de Defteros que muitas vezes ao usar do Touro vai ficar mais forte mas pra quem não usa o Defteros ele fica dando ataques aleatórios muitas vezes ele custa colocar três marcas em alguém e não ativa esse efeito e da mesma forma que se você vencer a luta com o Touro viva ainda sem ser na forma de alma você nem ativa o efeito dele de usar a skill 2 Grax na forma de alma ou seja, são efeitos que às vezes você nem utiliza você desperta o personagem pra às vezes não utilizar o efeito ah nem, mas é legal ele ficar na forma de alma e arrancar a alma do inimigo também cara, é legal mas é pontual, sabe mas pra quando você tá perdendo não tá te ajudando a vencer é tipo isso não é por exemplo o Thanatos que tá aumentando o dano todo o tempo pra quando você estiver vivo ou o Kano também não lembra você só tá falando de DPS não, vamos falar do Shun que sem o despertar da armadura dele ele cura somente na rodada 1 e 2 agora ele tá curando na rodada 3 em seguida o Nune também tá bufando sempre aí os seus aliados então é quando eles estão em campo eles estão fortalecendo a sua equipe independente se você está perdendo ou vencendo o touro ele só aplica o efeito forte na hora que você está perdendo né então isso incomoda bastante aí no touro porque muitas vezes você vai vencer sem a ajuda dele né e é isso é como se ele não tivesse despertado é como se tipo assim nossa eu gasto os recursos à toa mas enfim é algo que tá vindo aí pra gente despertar que poderia ter sido balanceado teremos aí o despertar do giganto também né que pra quem quiser brincar aí com o Alune ó e despertar o giganto que vai ser mais fácil também quando eu despertar o giganto eu faço uma build aí do Alune não do Kaiser quando eu despertar o giganto eu faço uma build aí de Kaiser e giganto despertado não que vai melhorar muita coisa o giganto também né afinal de contas são classe A teremos a briga do santuário né a briga do santuário que tá dando aí um item inédito pra gente que é essa moedinha aqui beleza o que que acontece tem alguns jogadores que não manjaram né e eu não expliquei no vídeo também como que funciona essa essa moeda essa moeda ela vai vindo em algum evento ainda não informado de aniversário e ela é literalmente um item de troca ah junta 30 moedas troca numa skin a cada 10 moedas troca num fragmento de Libra Azul 5 moedas pega aí 30 de vigor esses aqui são valores hipotéticos tá eu não sei é só pra vocês entenderem como é que funciona então a GT ela tá liberando aí um total de 40 moedas 20 na semana passada 10 em cada dia e 20 deve voltar né na próxima semana que vai ser sábado e domingo então mais 10 de cada dia 40 no total então quem fez o PVP mili ou vai fazer tá pegando essas moedas e vai ter recompensas a mais de quem não participou do PVP mili esse mês tá certo eu por exemplo eu já vou deixar as plays do meu PVP mili aí eu fiz dois vídeos vou deixar essa play aqui pra quem quiser ver né do Ayakos mitando o que que acontece é no caso o PVP mili já falando um pouquinho do do evento de aniversário a minha situação que não tá muito boa assim nesse PVP mili pra quem viu eu tô com 3 vitórias então eu tendo uma vitória no sábado eu já posso parar de jogar no sábado pego lá meu baú que vai dar essas mesmas moedas e continuo jogando domingo pra fechar né então vai ter essa possibilidade aí também do PVP mili talvez eu gravo vídeo não tenho certeza desse PVP mili aí do fim de semana né tentar criar outras builds e tal que eu trouxe aí a build do Camus né do Beit e a do Ayakos a presença pra você que tá mitando muito o Ayakos no mili e é isso e pegando aqui a barba também do PVP mili PVE temos os próximos dois PVP mili PVE vai ser com datas meio estranhas porque a gente sabe que teremos aí o mili PVE de aniversário sempre colocam o mili de aniversário em setembro só que antigamente era um por mês e agora tá meio estranho mas enfim os próximos mili é em agosto vai ser no dia 19 e 20 de agosto aqui ainda não é o aniversário o aniversário normalmente ele vai acontecer aqui ó é quando eles dizem que é o aniversário né normalmente vai ser aqui do dia 6 ao dia 13 ou do dia 13 ao dia 20 normalmente o aniversário é nessas datas aqui eu não sei exatamente quanto que é a data mas tipo é 9 10 alguma coisa assim que é o aniversário aí da do servidor global então não temos um mili né próximo a essa data o PVE mili do bolo de aniversário que sempre vem pra gente ou ele vai chegar em agosto né só que ficaria no mês de agosto por isso que eu acho meio estranho lançar ou no final de setembro e vai ter um porém se em agosto ele vinha um mili PVE talvez teremos dois PVPs dois milis né PVE eu não acho isso legal fica uma má distribuição lembrando que a gente tem quatro milis PVE por ano e se eles já colocarem dois diretos assim pra gente acaba que a gente fica né com muito tempo com mili PVP vamos ver o que que vai acontecer então no mili de agosto se vai vir o bolo se vir o bolo talvez não venha aí o PVE em setembro mas caso eles queiram fazer o bolo em setembro eu espero que seja PVP no de agosto pra ter essa distribuição na verdade o ideal seria três PVPs e um PVE né já que eles não querem inserir novos milis esse seria aí o ideal mas fica bem aleatório e já aconteceu sim eles lançarem dois PVPs direto infelizmente acho que foi ano passado então essa aí é a primeira é a informação do mili tá certo continuando aqui ó nós teremos também o Despertar da Morte sobre Deus esse daqui não é o armadura do Thanatos né sendo inserido aqui pra gente de forma sonhada nossa né ontem eu comentei mais um pouquinho sobre isso né que talvez o Thanatos vai chegar daqui três semanas se você não viu esse vídeo confere lá as minhas especulações e o que que eu acho do impacto que vai ter o Thanatos também no meta afinal de contas eu não fiz o vídeo de dez minutos só pra falar da data né então coloquei mais contexto quem quiser ver vou deixar meus caras também esse daqui é o evento do do Nune né do Despertar a Armadura que eu já trouxe no vídeo de vazamento pra vocês que teria que poderia vir skins e não ver skins eles estão falando que vai vir é o Thanatos pelo menos não vai vir exclamação de Atena só que aí tem um bait né se o Thanatos talvez né de acordo com as minhas especulações poderá vir daqui três semanas você vai gastar as pedras né pra talvez fechar o Thanatos e perder as pedrinhas complicado né complicado enfim e também eu vou abrir uma postagem na aba comunidade vou abrir agora inclusive né em vídeo mesmo mas não deixei pro finalzinho do vídeo sobre o Despertar da Alône e da da Artemis é o que vocês esperam sobre eles vou fazer um vídeo só lendo seus comentários mas é isso aí que deve ser esse evento depois teremos aqui o Caça ao Tesouro e a roda da Infortunia beleza já tem aí todas as informações finalmente eles vão acrescentar coisas novas aqui no no como é que fala na zona de atualização eles descreveram as habilidades despertadas do touro divino e do nosso giganto e nada de mais é só a descrição mesmo é pra quem vê conteúdo na internet já sabe de cor e sorteado né aqui é uma acredito que todos vocês ou pelo menos 98% já sabe de cor o que eles fazem porque eu já trouxe vídeo e outros criadores de conteúdo também mas pra quem não acompanha aí youtubers e tal não deve saber aí já fica aí com a informação adicional pra essa minoria aí que não acompanha os criadores de conteúdo quer dizer eu não sei se a minoria também mas enfim beleza e é isso referente as nossas atualizações agora a gente vai falar sobre enquete né sobre a galera aqui querendo o interesse né sobre o Alone ter um em Summoner ou não e como a gente pode ver tá bem pareado mesmo né 45 para 55 com uma leve vantagem para o Alone ser um Summoner tem muito tempo tá a gente teve o Kaiser como Summoner e meio que não conta porque ninguém vai querer ele não é um Summoner decente hoje a gente não tem nenhum Summoner meta então o Alone ele poderia trazer aí um o seu Cerberus aqui pra gente e a música do jogo né para de funcionar mas enfim ele trazer aí o seu Alone o Cerberus deles o petzinho do Alone né e vamos ver o que que vai acontecer com esses Cerberus se ele poderia ser Alva contar como 3 Summoner seria muito bom né cada cabeça você já pensou cada cabeça ser considerado Summoner tipo quando tem o Boss tem o Boss lá no Mangá que é o Cerberus a gente tem que acertar as cabeças dele né se ele contasse como 3 invocações vai aumentar muito o bônus de dano que o Kaiser aplica aí na sua equipe inteira então cara eu estou pra falar a verdade com vocês eu hypei o Alone de ser um invocador por causa que seria aí um personagem bem mais diferente né e poderia ser o único invocador no meta também e a gente sabe que o Summon encampo incomoda muita gente então é isso eu estou na lista da galera que hype aí o Alone com Cerberus e você está nessa lista ou não mas o resultado diz que a galera está bem balanceada mas independente de como for lançado o personagem né eu espero só que ele esteja bonitão estiloso que eu já tenho expectativa altíssima porque o Alone é um personagem bem estiloso a carta dele que já foi mostrada ele está bem estiloso também e é isso galera é vamos ver como é que ele vai ser e ele poderia não usar a espada né e usar o pincel e se ele usar o pincel ele poderá usar o quadro de pinturas de setença de falecimento e aí usar o seu petzinho também já que o Alone do Netgements que nós temos com a paleta vermelha já usa espada então eu iria diferenciar ele aí se ele usasse o pincel mesmo né não tivesse aí a sua espada e já vou fazer aqui ó a enquete né do quem que vocês apostam que será o próximo Despertar da Armadura e também o que que vocês acham que eles serão capazes vai lá na aba comunidade aqui do canal e participe dessa enquete e eu vou fazer um vídeo mais pro final de semana aí sobre o que que vocês acham que eles poderão ser capazes Artemis ou Alone o que que vocês gostariam e do que que eles poderiam ser capazes beleza mais um vídeo aí onde que o conteúdo será vocês que irão produzir beleza então é isso galera isso aí foram as novidades de hoje comentem aí o que que vocês acharam aí da enquete do Alone ser um Summoner ou não e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui